É, mais uma vez o pessoal aí usando desse artifício pra tentar ludibriar os agentes aí, os clientes das agências bancárias mais uma vez uma frente falsa, tá? O cidadão vem aqui, põe o cartão dele depois que põe o cartão dele e insere a senha enviado via modem pro celular do indivíduo que deve estar nas proximidades acaba ludibriando o cidadão de bem que facilmente é enganado, vocês podem ver que é a frente, como se fosse o logo realmente do Banco do Brasil só que é uma frente falsa, pessoal infelizmente esse modus operandi aí tá ocorrendo muito aqui na nossa região a gente vem aqui, puxa essa é a frente original do caixa do Banco do Brasil isso aqui é o que eles fazem pra ludibriar o cidadão de bem e aqui atrás todo o equipamento, eles enviam via modem todas as informações dos clientes das agências aí que acabam sendo ludibriados ok?